Em 2012, o Amazonas obteve sucessivos recordes de medalhas em diversas modalidades esportivas. Com a garra dos nossos atletas e dos incentivos do governo, foi possível atingir essa vitória. O resultado que nós estamos tendo é graças a esse apoio que nós recebemos do governo do estado. E o centro de alto rendimento me dá todo o suporte que eu preciso para poder ter um bom rendimento nas competições. Governo do Amazonas, trabalhando para criar oportunidades.